Jogo do esporte hoje, esporte CRB, semifinal do Nordestão, Arena Pernambuco papai, é nóis, vamo que vamo Vlogzinho insano aqui hein, na arena hein, hoje tem, papo com papo do malvadão, esporte porra Tome chuva, tome chuva e sol, tome chuva e sol, mas não é guerreiro, tome chuva Ó, tricolou os partalhos do esporte, primeira vez que vem, tricolou, aí vem com passa, com a camisa do esporte, mandei logo botar É trofa, viemos de sede aqui, tá ligado, viemos de sede, chegamos até de três pulos aqui, vamo com sete, seis e meia, estamos aqui já umas quatro horas aqui, e o que temos que falar com a nova dançadora Rucumeiga, qual vai ser o placar dele? Qual vai ser o placar de hoje? Dois a zero É isso, dois a zero pro esporte, papo papo, e é isso, vamo que vamo, é nóis, tamo aqui, na garagem aqui, fazendo a resenha aqui, bebendo, deixando a cara, primeiro ano antes de ir para a arena, tá ligado, é nóis, e é isso, vamo que vamo, concentração De a pouco vai tá lotado, hein Música 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 Já entrando... Já entrando... Já entrando... Ok... Entrando... Já entrando... Já entrando... Já entrando... O sapato que fez... É isso... Tem que ficar de meia... Olha que merda é essa... Sambando que nem o jacaré... Não dá né... Já entrando... Irmão, se a gente for depender De Sander, bicho, pra cruzar a bola Para, puta que pariu, bicho Tome gol, vê aí Vê se eu tô mentindo A não ser só porque eu tô gravando Ele vai dar um cruzamento bom Vou até o Juba pra fora Vai, tocou pra Sander agora Cadê Sander? Toma Sander Eita porra Bora pra Sander, caralho Dá pra Sander Dois cruzamentos ruim, vamos ver se na terceira ele acerta Bora, Sander Vai, caralho, agora Eita porra, cruzamento do caralho Se depender de Sander pra cruzar a bola Pra fazer gol, tá fudido o esporte Pelo amor de Deus É não, rapaz Antes do jogo o povo já tá invocado Com o Sander Meu Deus, Sander, me ajuda Pelo amor de Deus Cosa, 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 cosa É como é mesmo o gol É mesmo o da futeca Igual, igual, igual Filha da puta O Everton, lateral, domina a macia Toca pro Juba O Juba Arrotado, cruzamento Cabeçado 1x0, 1x0, caralho 1x0, porra O Barra do Juba O Barra do Juba É muito parecido com o uniforme dos pontos Aí não dá E aí a bola não tira Pro Barra do Juba Na cara do Botafogo É o segundo, porra Caralho, caralho E aí, minha tropa 2x0 esporte Acabou o primeiro tempo aqui Tô aqui no intervalo aqui Primeiro tempo Do jogo, tá ligado 2x0 esporte Vapo, vá pro malvadão E é isso É nóis Vamos ao segundo tempo Pra cá é exato aí 3x1 esporte 3x1, for o bairro Tá ligado Tá ligado É nóis Mano, primeiro tempo do jogo Tá ligado Primeiro tempo do jogo aqui Esporte 2x0 Esporte 2x0 Esporte CRB Larissa falou O palpite dela aqui É ser 2x0 Tá ligado Até agora Tá sendo pé quente Espero que continue assim Eu já tô sem voz Tá no primeiro tempo aqui Intervalo do jogo E vamos que vamos O Aguinerd, nosso parceiro É nóis E é isso, meu cara Devolvendo o CRB Chegando pelo canto Com perigo Cruzamento para na área Olha o toque O gol Também, hein Ah, gol 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 Puxou o Ezequiel para a lateral direita E resolveu o seu problema lá atrás É, tudo explicado E aqui vem Luciano Juba Faz barulho Golaço, porra Tomar no cu Pega, porra Receba É o moleque da lua de perder Maior do mundo, porra Vai tomar no cu Caralho 3-1, porra Acabou, porra Tudo 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 Casar, 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 casar A turma é mesmo o gol Agora é do DF Vega Espor, espor, espor Passamos, cara Semifinal, porra Passamos da semi Foi um baile na CRB No CRB Foi um baile Escuridão da porra Molhado e tudo mais Mano, um